Quando chove em Caxias ou na região, os reflexos chegam rapidamente no rio Itapecuru, que nasce em Mirador e segue até o litoral. De acordo com o Boletim Semanal de Monitoramento Hidrológico da Bacia do Itapecuru, que a Defesa Civil de Caxias tem como base e que foi consolidado no último dia 15 de fevereiro, aponta que em janeiro houveram acentuados desvios negativos nas chuvas acumuladas. As poucas chuvas do mês passado diferem das cotas identificadas neste mês de fevereiro. Mas não corre-se o risco de cheia, nem inundações nas partes altas da cidade. O nível do rio Itapecuru se aproxima de um metro e meio, uma margem bem tranquila. Nesse primeiro momento, dessas chuvas iniciais na cidade de Caxias e na região em si, estão tranquilos, estão sob controle. No entanto, nós temos o fenômeno, é o ninho para esse período, que é um fenômeno que faz com que esse volume de chuva seja um pouco maior do que nos últimos anos. A gente espera que esteja dentro da normalidade. Haja vista que a gente já faz esse acompanhamento desde 2017, assim que assumimos a coordenação da Defesa Civil. Passando nas residências, fazendo as orientações das áreas de risco, A Secretaria tem tomado essas providências, a fim de que realmente nós possamos antecipadamente passar para a sociedade e para as comunidades a condição do rio Itapecuru, da sua elevação, dos seus pontos de alagamento e de inundação. O boletim aponta que a previsão é que chova até o próximo dia 22 de fevereiro, algo em torno de 104,5 milímetros. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Capitão Malheiros, as famílias que estão em áreas de risco ainda estão seguras. Geralmente, o período de maior intensidade das chuvas está entre março e abril. A torcida é para que este ano, o inverno, não leve desconforto aos caxienses. Todos os anos, a Defesa Civil faz parceria com outros órgãos da administração pública municipal. Caso haja a necessidade de prestar algum auxílio às famílias atingidas pelas chuvas. A gente sempre reúne as secretarias envolvidas nesse período. Secretaria de Ambiente e Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Infraestrutura e Ação Social. Para caso aconteça algo mais pontual, a gente já tem um plano elaborado para atender as comunidades. Os dados hidrológicos utilizados para a elaboração do boletim são provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional de Responsabilidade da Agência Nacional de Águas, operada pelo Sistema Geológico do Brasil. Também são utilizados dados hidrometeorológicos gerados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.